Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, prorrogação até março de 2021, novo projeto apresentado? Pois é, a partir de agora você vai entender o que é que está acontecendo, eu já vim falando isso a você sobre essa possível possibilidade. O senador apresenta a proposta para prorrogar o auxílio emergencial em 2021, tanto prever pagamento do benefício em R$ 300,00 mensais até 31 de março, independentemente do número de parcelas recebidas. Olha, o senador Alessandro Vieira, esse que você está vendo aqui, apresentou ontem, segunda-feira, dia 14 de dezembro, um projeto de lei que estende o pagamento do auxílio emergencial previsto para acabar no fim desse ano, até 31 de março de 2021. Como estratégia para a nova prorrogação do benefício, esse parlamentar propõe a ampliação do estado de calamidade pública, o que abriria margem nas regras fiscais para as despesas. No texto, o PL, projeto de lei 5.495, barra 2020, esse parlamentar, que foi relator, inclusive, da proposição que instituiu o auxílio emergencial, propõe a manutenção dos repasses em R$ 300,00 mensais a esses beneficiários, independentemente de requerimento de forma subsequente à última parcela do programa, referente a dezembro. Mulher provedora de família monoparental receberia duas cotas, somando até R$ 600,00 mensais. A proposta determina a prorrogação até o dia 31 de março do próximo ano, independentemente do número de parcelas recebidas. Não teriam direito a esse benefício cidadãos que tenham vínculo de emprego formal ativo após o recebimento da parcela de dezembro, que têm obtido benefício do seguro-desemprego, benefício previdenciário ou de transferência de renda federal no mesmo período. Também estariam de fora aqueles com renda familiar mensal per capita acima de meio salário mínimo e renda familiar mensal acima de três salários mínimos, ou seja, tem mais, e que seja residente no exterior, que tinha até o fim desse ano posse ou propriedade de bens ou direitos em um valor total superior a R$ 300 mil, ou que tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte com soma superior a R$ 40 mil. A aprovação do auxílio emergencial foi um passo correto e essencial para darmos uma primeira resposta à crise que a pandemia acarreta, mas para combatermos os prejuízos econômicos que se estendem, faz-se necessário prorrogar sim esse prazo inicialmente previsto para o auxílio até em dezembro, afirma o senador em justificativa anexa ao texto. Da mesma forma, não podemos cogitar de subitamente retirar das famílias a única renda que é a que garantimos nesse momento. Enquanto o parlamento trabalha para fornecer novos programas e soluções que garantam alguma segurança de renda às famílias vulneráveis à pobreza, é necessário criarmos um mecanismo que permita uma regressão lenta e controladora do auxílio emergencial a fim de dar a essa população tempo e condições para que se restabeleçam no mundo do trabalho. E o que o governo fala sobre tudo isso? O que o governo pensa sobre tudo isso? Vou falar para você, mas antes, deixa eu pedir uma coisa importante para você, para você dar um like, dar um joinha, muito importante você fazer isso aqui agora, tá? Você que aprecia o nosso trabalho, goste das nossas informações sérias, faz isso, dá essa moralzinha. Desse outro lado é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, tá bom? Bem, é o projeto para que esse auxílio vá até março. A gente já vinha falando que há uma possibilidade, o senador entrou, inclusive tem outros também que o apoiam. Até março esse novo projeto, já que nada foi definido, como o Bolsa Família não foi definido, presente não se definiu ainda, sobre o renda cidadã que vai ficar para o mês de fevereiro, talvez março, e tudo isso está sendo colocado em pauta. São fatores essenciais prorrogar o auxílio até o mês de março. Bem, o governo Bolsonaro já se posicionou contra a possibilidade de querer estender mais uma vez o benefício, ecoando o discurso já adotado pelo ministro Paulo Guedes. Para o líder do governo da Câmara dos Deputados, o Ricardo Barros, a única forma de prorrogar o programa seria estendendo o orçamento de guerra que permite despesas fora do teto de gastos durante a calamidade pública provocada por essa pandemia, ou seja, segunda onda. Segunda onda já chegou, né? Ele disse o seguinte, em princípio não há prorrogação no orçamento de guerra, não havendo, não há chance de prorrogação do auxílio emergencial. Disse o parlamentar durante o evento virtual promovido pela consultoria Eurásia em parceria com a B3. Ele disse mais, Bolsonaro tem um mantra que diz que não tem aumento de carga tributária, não tem prorrogação do auxílio emergencial e não tem fura-teto. Não vejo pressão nenhuma para a prorrogação do auxílio emergencial, complementou. O líder do governo admite um crescimento nos casos e óbitos pela doença no Brasil, mas acredita que não há paralisação de atividades que justifiquem uma nova extensão do benefício social. E aí, hein? Bem, questionado sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio de forma regional, dependendo do quadro da pandemia, estados e municípios específicos, inclusive esse, o Barros, eximiu o governo da responsabilidade e concedeu benefício. E ele disse o seguinte, prefeitos e governadores podem sim criar e pagar o auxílio emergencial. Eles assumem a responsabilidade, por exemplo, do lockdown e o custo associado a ele. Diz, quero lembrar que na semana passada o ministro Paulo Guedes falou que o governo tem instrumentos, sim, para atenuar o fim do auxílio emergencial no ano que vem. Segundo ele, não estavam descartadas ações como antecipação de benefícios e o diferimento de impostos, desde que respeitando ao teto de gastos, emenda constitucional, o que limita a evolução das despesas públicas de um ano, a inflação acumulada no ano anterior. Gente, a questão é, há possibilidade de prorrogar? Há. Eu sempre venho falando que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele não descarta essa possibilidade. E agora, com essa pressão, partindo do próprio senador, que haja uma prorrogação porque nada foi definido, bem, estamos acompanhando. E é notícia, tá? A imprensa repercutiu essa possibilidade e a gente traz para você essa possibilidade de isso acontecer. Pode acontecer uma nova prorrogação? Pode. Não foi descartada essa é a grande verdade, inclusive eu já venho falando isso aqui a vocês. Segunda onda da pandemia, chegou? Sim ou não? Muita gente já fala, chegou. É uma decisão que cabe ao presidente Jair Bolsonaro decidir. E é isso que a gente está trazendo nesse vídeo. O que é que você acha? Você acha que o presidente deve fazer isso, confirmar um novo decreto, ou seja, mais parcelas de janeiro, fevereiro e março? Essa é a questão. Não vou falar mais nada. Estamos acompanhando as notícias e agora quero saber a sua opinião sobre isso, tá? Aproveita, compartilha esse vídeo no seu grupo, WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, o blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Vai lá. Blog Alex Silva. Até março, novo projeto, já foi apresentado. Segunda onda, diz o próprio ministro Paulo Guedes, se houver uma segunda onda, estamos também preparados, caso seja necessário. A decisão cabe ao presidente Jair Bolsonaro agora. Comenta aqui, dá tope a respeito disso. Abraço forte, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.